E em Aracatuba, o fim de semana foi violentíssimo. Três pessoas foram mortas ontem, no intervalo de apenas dez minutos. Repórter Michelle Bacilar, ao vivo, tem as informações pra gente. Ela tá no plantão policial. Michelle, bom dia pra você. Os corpos das vítimas já foram enterrados? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Já foram enterrados, sim. O último corpo foi enterrado agora de manhã, que é da primeira vítima desses homicídios registrados aí na madrugada de domingo. O jovem de 22 anos estava na área da casa onde morava, no bairro Roseli, na Zona Norte de Aracatuba, quando foi surpreendido por três homens que chegaram de moto. Eles estavam com o rosto coberto e logo começaram a atirar. Num intervalo de aproximadamente dez minutos, outros dois jovens também foram assassinados. Dessa vez no bairro Atlântico, também na Zona Norte da cidade. O jovem de 18 anos e outro de 19 anos estavam na calçada quando homens também chegaram de moto e começaram a atirar. O que chamou a atenção da polícia, Casa Grande, é que no local desse último crime foram encontradas cápsulas de armas que são de uso restrito das forças armadas. A polícia civil já começou as investigações e quer saber se há relação aí entre esses assassinatos. As primeiras informações é de que essas vítimas já têm sim passagens pela polícia. As características do crime indicam aí que pode ser um possível acerto de contas, mas a polícia ainda não confirmou essa hipótese. Até o momento, Casa Grande, ninguém foi preso. As investigações continuam e se tiver alguma novidade, a gente chama você aí. Tá certo, Michelle. Obrigado pela participação. Só um dado para acrescentar, pessoal. Só nos três primeiros dias aí do mês de julho de 2017, foram quatro homicídios registrados em Aracatuba. No mês de julho do ano passado, o mês de julho inteirinho foram três. Ou seja, esse comecinho de mês já superou o número do julho do ano passado inteirinho, o que chama bastante a atenção e a polícia fica em alerta agora com essa questão de movimentações. Aí chegando o meio do ano aí, período aí que tem um período de frio, as noites que são com menos pessoas nas ruas, acabam fazendo com que crimes de acertos de contas acabem se tornando mais comuns. Por quê? Com menos testemunhas na rua, a bandidagem consegue agir mais livremente.